O Globo Esporte está de volta com o Campeonato Brasileiro. No fechamento da 27ª rodada, Paraná e Vasco empataram em Curitiba. O Paraná saiu na frente com o Alex Santana. A bola ainda desviou o zagueiro e enganou o goleiro Martins Silva. 1 a 0. E no fim do primeiro tempo, o Ramon foi derrubado na área. Pênalti para o Vasco, que o Martim Lopes bateu e empatou o Paraná. 1, Vasco também 1. E o Cruzeiro de 2003 foi eleito o melhor time brasileiro do século XXI. A eleição foi feita pelo Globo Esporte.com, que ouviu treinadores, jogadores e comentaristas. O Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa, ficou à frente de times como o Santos de 2002 e 2010. E o São Paulo, campeão do mundo em 2005. E está chegando a hora do jogo decisivo entre Cruzeiro e Boca Juniors. O Cruzeiro precisa vencer por três gols de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores. E o técnico Mano Menezes espera contar com um reforço importante no meio campo. Não, 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 não estou falando do Thiago Neves, não, viu? Apesar da engasgada cruzeirense no primeiro duelo na Argentina, o camisa 30 está pronto para não deixar o Cruzeiro estacionado na Libertadores. A principal dúvida ainda é o uruguaio Arrascaeta. Ele treinou, mas continua sem saber se será o titular contra o Boca Juniors. A Arrascaeta disse que o Cruzeiro vai precisar de um jogo perfeito para sair com a classificação e que ele espere estar em sua melhor forma para ajudar os companheiros, sendo titular ou não. Recuperado da lesão no joelho direito, Fred não deve ser relacionado e vai continuar dando força para o time fora de campo. A ausência que não chega a ser problema para o técnico Mano Menezes. Ele tem Sassá, Raniel, Sobis e o Pirata Barcos, que segue sendo a principal esperança de gols no ataque celeste. Gols que o Cruzeiro vai precisar para seguir seu caminho na Libertadores. É, e a imprensa argentina está preocupada com a situação do gramado do Mineirão. Olha a sonzeira que rolou no Mineirão no fim de semana. Está bobando nas redes sociais. Foi um festival de música eletrônica. A festa durou mais de 12 horas. O jornal Olé da Argentina publicou uma reportagem questionando a situação do gramado do estádio depois da festa. A gente foi dar uma conferida. Essas imagens foram feitas há pouco. E olha só como está o gramado. Segundo a Minas Arena, empresa que administra o Mineirão, o gramado estava protegido e as estruturas do palco não ficaram dentro do campo de jogo. A Minas Arena informou ainda que o tratamento do gramado começou logo após o show e o campo vai estar apto para a partida de quinta-feira. E é no próximo bloco. Claro que está difícil. Mas o torcedor do Cruzeiro tem motivos para confiar na classificação para as semifinais da Libertadores. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho, viu? Estamos de volta e na quinta-feira tem Cruzeiro e Boca Juniors pela Libertadores. O Cruzeiro precisa vencer por três gols de diferença para se classificar direto para as semifinais. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. A situação é difícil, mas o Maurício Paulucci vai mostrar cinco motivos para o torcedor confiar. Depois de amanhã tem Cruzeiro e Boca Juniors. Um jogaço que vale vaga na semifinal da Libertadores. Só que o Cruzeiro tem que reverter uma senhora desvantagem. Vai se tratar de uma necessidade de virada quase épica. Mas não tem problema porque o Globo Esporte preparou um manual do otimismo para o torcedor cruzeirense. Cinco motivos para acreditar na classificação contra o Boca na Libertadores. Primeiro motivo, a absolvição do Dedé. Cartão vermelho é cartão vermelho, certo? Errado. Aquela expulsão do Dedé sem pera em cabeça deixou todo mundo de queixo caído. Inclusive o goleirão Andrada, né, do Boca, que quebrou, fraturou a mandíbula. Brincadeira, viu Andrada? Melhoras para você aí, viu irmã? Fato é que a Comembol anulou o cartão vermelho e consequentemente anulou também a suspensão para o jogo de quinta. Não tem como a gente não comemorar esse título. Para mim é um título jogar essa partida importantíssima contra o Boca. Ou seja, Dedé liberadíssimo para jogar. Essa absolvição na justiça deu todo um gás para o Cruzeiro. Isso que não precisa nem falar da qualidade do Dedé em campo, né? Você tinha que estar no jogo, você vai estar no jogo e tem um lugar, cara. Cada dia mais é na seleção brasileira. Abraço. Globo Esporte adverte que o Boca recorreu da decisão. Eles pediram a anulação da anulação do cartão vermelho. Por enquanto a Comembol não disse nada. Então, cenas para os próximos capítulos. Segundo motivo. A Rascaeta recarregado. Antes da lesão na coxa esquerda, o Arrascaeta estava voando. Não tem nada voando, não. É em campo. De todos os gols do Cruzeiro no ano, o Arrascaeta foi quem mais participou. 11 gols e 8 assistências, é mole? Mas aí ele machucou contra o Inter. Ficou de fora da seleção uruguaia e tentou voltar contra o Palmeiras lá em São Paulo pela Copa do Brasil. Sentiu de novo. Ficou mais quatro jogos de fora. O mais importante para mim era voltar sem sentir dor e ajudar o time. Teve que ver pela televisão a derrota do Cruzeiro lá na Argentina. Dois para o Boca, zero para o Cruzeiro. Agora já ficou um pouco mais difícil. Tudo isso se preparando para esse jogo contra o Boca na quinta-feira. No domingo, ele entrou em campo. Era uma parte importante para nós em termos de preparação para a quinta-feira. 28 minutinhos só para dar aquela aquecida. Sim, voltando a pegar ritmo agora. Só que agora sai o controle remoto e entram as chuteiras. O Arrascaeta está confirmado para o jogo de quinta-feira. E para o torcedor cruzeirense o melhor. Com as baterias recarregadas. Sem dúvida, vamos ter que fazer um jogo quase perfeito para tentar sair vencedores. Terceiro motivo. O fator pênalti. Olha, tem gente que fala que disputa de pênalti só é legal quando é com o time dos outros. Mas tem cruzeirense que acha é bom que o jogo vá para disputa de pênaltis. Pé direito, bateu, Fábio pegou. Ele vai na bola, amigo. Ele vai na bola. Ele não adivinha canto, não. Ele vai na bola. Afinal, não é todo time que tem um paredão desses nas penalidades. Que coisa incrível o goleiro do Cruzeiro. É um monstro defendendo pênaltis o Fábio. Foram 24 pênaltis defendidos com a camisa do Cruzeiro. E quando é disputa de pênalti, aquela no final do jogo, é que o Fábio cresce ainda mais. Dos últimos 12 pênaltis cobrados, o Fábio defendeu 5. Na Copa do Brasil, no ano passado, pegou contra o Grêmio. Depois, na final, pegou contra o Flamengo. E esse ano, não satisfeito. Pegou todos os três contra o Santos. E o Cruzeiro elimina o Santos e segue adiante o campeão da Copa do Brasil. É, então se pênalti é loteria, o Cruzeirense é de fato um cara de sorte. Quarto motivo. O calor do Mineirão. O Mineirão vai ficar em chama. Tá pegando fogo, bicho. Chama o motel lá. Não, gente. É no sentido figurado. Ingressos esgotados na velocidade da luz. Uma semana antes do jogo. A primeira carga de ingressos, 53 mil, foi vendida toda na última quinta-feira. Pra se juntar ao nosso torcedor. Ou que o nosso torcedor se junte a nós. E nos tornamos muito fortes pra essas decisões. E a torcida tem empurrado o time no Mineirão. Festa com as luzes. E o que dizer daquela comemoração da Islândia? Fato é, o Mineirão estará lotado pra essa decisão de quinta-feira. Quinto e último motivo. Mano, o rei das decisões do Mineirão. Pode procurar na internet aí, rapaz. A gente pesquisou e olha, o Mano Menezes nunca foi eliminado em um mata-mata no Mineirão pelo Cruzeiro. Mas não precisa ir longe, não. Quando precisou, a resposta do Cruzeiro sempre foi positiva. Ele sempre conseguiu também construir as suas vitórias. No campeonato mineiro, na final, teve virada. O Cruzeiro perdeu o jogo de ida pro Atlético 3x1 no Independência. E no Mineirão, precisava vencer por 2x0. E aí, o que aconteceu? E o Cruzeiro faz 2x0, o Thiago Neves. Então, esses foram os cinco motivos pro Cruzeiro acreditar na classificação contra o Boca na Libertadores. Será que deu pro torcedor cruzeirense ficar pelo menos um pouquinho mais confiante? Não? Então, mira no Mano Menezes e rema. Porque o treinador, tá, é muito confiante. Não tem possibilidade, não. Vai virar. Na Libertadores. Na Libertadores, claro. Agora, meu amigo, a gente só vai saber mesmo na quinta-feira, depois que a bola rolar. Fui! E teve bom esse Globo Esporte de hoje, né? Não, amanhã vai estar bom também, prometo. Beijo pra você e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.